Por exemplo, a pessoa está lá, como diria Zygmunt Freud, que esteve em uma aula aqui do meu canal do YouTube na semana passada, o camarada tem um trabalho, está com um trabalho legal, ele começa a pensar, poxa, agora eu gostaria muito de encontrar uma pessoa companheira. Ou seja, o vir a ser, a formação de uma família, a busca de felicidade, sobretudo, tornando o sofrimento uma travessia. Aquilo que Hobbes e Maquiavel entendiam como essência da realidade humana, o mal, o sofrimento, a torpeza, Rousseau e uma parte de Dostoevsky compreendiam como uma passagem. Dostoevsky é a síntese do mal, hobbesiano e maquiavélico e da bondade socialmente transfigurada de Rousseau, numa dimensão de que Deus e o diabo estão em luta. E o campo de batalha é o coração do ser humano, como diria Dmitry Karamazov no romance Os Irmãos Karamazov.